Trata-se de um plano que engloba a governança e a componente da economia marítima, mas também a segurança e proteção relativamente ao domínio marítimo nacional. A estratégia, segundo o Conselheiro da Segurança Nacional do Governo, será um documento que vai alinhar a visão política do Governo nestas três pilares e vai definir as grandes prioridades. Nesse sentido, disse-se que pretende-se estabelecer os objetivos gerais e específicos e dar orientações para a elaboração do plano de implementação. Para isso, diz que vai ser preciso rever o quadro institucional e legal para ver se se mostram os mais adequados e encontrar formas de gerir e captar mais recursos para se efetivar o plano. Participam no workshop entidades que fazem parte de um processo colaborativo e integral e que ainda vai envolver outras instituições na elaboração do documento final.